No tempo da minha avó, mulher gostava de um sol, se usava trampo e cocó, e não havia trotó, o trouxa era bocó, o namorado coiom, os homens davam o nó, no tempo da minha avó. Hoje está tudo mudado, vai-se de braço dado, namorar no cinema, vê-se de maior na piscina, a mocinha granfina, carioca da gema. No tempo da minha avó, mulher gostava de um sol, se usava trampo e cocó, e não havia chodó, trouxa era bocó, o namorado coiom, os homens davam o nó, no tempo da minha avó. No tempo da minha avó, mulher gostava de um sol, se usava trampo e cocó, e não havia chodó, trouxa era bocó, o namorado coiom, os homens davam o nó, no tempo da minha avó. Música